Muito bem, 19h31 nós vamos com a Arena Vitória, só uma informação, hoje 4 anos que o Paris Saint-Germain contratava o Neymar. Valeu a pena, Márcio? Ah, valeu. Valeu? Valeu. Para o Paris Saint-Germain, valeu? Valeu, valeu. Jura que valeu? Juro que valeu, tá doido. Ele ganhou 3 campeonatos franceses, 3 Copas da França, 2 Copas da Liga Inglesa, 3 Supercopas da França e foi vice na Champions League. Eu acho que não valeu. Eu acho que aumentou, aumentou o status do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain cresceu muito e também ajudou, porque veio o Mbappé. Eu acho que existe uma ligação muito importante, porque vem desde aquela vinda do Leonardo, que veio o Brahimovic, veio o Beckham, veio o Lucas Moura, veio todos aqueles jogadores. E aí depois o Neymar foi a cereja do bolo. Então veio aí. Eu, Edmar, eu acho, eu acredito, o Paris Saint-Germain vai vir muito forte com o Sérgio Ramos. Eu também acho. Não precisava nem do Messi, mas com o Sérgio Ramos e o Dona Ruma, que é o goleiro, o Paris Saint-Germain vem forte para essa Champions League. Marcos Almeida, é príncipe, é Sheik, o que é o dono do Paris Saint-Germain? Eu sempre confundo. Sheik. Ele é Sheik. Tá. Se voltasse 4 anos no tempo, o Sheik contratava o Neymar de novo? Edmar, o PSG nunca tinha chegado em uma final de Champions, né? E em 2 anos... Contratava? Eu acho que contratava. Mas nunca! Contratava. Ele com um ano sem jogar, contando os jogos que ele ficou ausente, dá um ano. Dá um ano fora do time. Ele teve esse azar. Você contrataria? Mas o Neymar mudou o estilo dele de jogo. O Neymar mudou o estilo de jogo desde que ele fez a cirurgia. Desde que ele fez a cirurgia. Ele vinha com aquela história de Kaiká e ele começou a dividir até pegarem ele. E ele mudou bastante e teve o azar, né? Eu acho que a gente tem que separar, Edmar, o Neymar fora. Porque assim, o Neymar que machucou é o Neymar que ia no Carnaval na Bahia. Sim. Então, a gente tem que tirar o momento ok, ok, do jogador em campo. É. Mas eu acho assim, você pergunta para um torcedor do... Quando ele estava quase saindo, que ele forçou a saída, o retorno dele para o Barcelona, os ultras lá, que são os torcedores, os barra-bravas lá do Paris Saint-Germain, xingaram ele, fizeram o pesado. Mas você vê, o Neymar ficou quietinho, começou a colocar a bola para dentro, título, não sei o que lá. Literalmente a bola para dentro. Ele sofre muito por carregar o peso de ser o Neymar, o único aça do PSG, né? Exatamente. Na última temporada ele já dividiu um pouco com o Mbappé e agora tem o Sérgio Ramos, né? Dá um Twitter lá para o Sheik para perguntar se ele contrataria se voltasse. Eu não sou muito rei da estatística não, mas assim, eu não busco muito isso não. Mas são quatro anos que ele está lá. Quatro anos. Eu acho que em quatro anos ninguém fez mais gol que ele no Paris Saint-Germain do que ele. Sim. Eu acho que não. Então já valeu a pena. Mas não ganhou o principal título que é a Champions League. Então vamos trocar, vamos trocar. A gente manda o Léo Jabá e... Ô! Léo Jabá, pô! Vamos fazer isso. Está jogando bem. Fica desdenhando o nosso menino. É o que eu tenho, é o que eu tenho. Dezenove e trinta e quatro, Arena Vitória. Daqui a pouco o Márcio Bittencourt vai falar da preparação da Inter para o Derbinho contra o Independiente na quinta-feira.